Pessoal, vamos falar sobre o desabafo do Jackson Palmer, um dos criadores da Dogecoin, que diz que nunca mais quer se meter com criptomoedas e não sei o que lá, porque o ambiente é tóxico. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por ideias estatais, crente do ancapistão, Felipe Johannesson. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Jackson Palmer criou, junto com o Billy Marcos, em 2013, a Dogecoin. Para quem não sabe, a Dogecoin pegou basicamente o mesmo código do Bitcoin e fez um fork. O código do Bitcoin é público, você pode fazer isso também, você pode baixar ele, alterar alguma coisinha e você cria a sua própria criptomoeda. A ideia do Dogecoin era ser uma moeda muito mais rápida que o Bitcoin. Então o que eles fizeram? O número de blocos que são minerados é muito mais rápido e o bloco é minerado, e cada bloco minerado dá a recompensa 10 mil Doge. Então é muito Doge que é gerado a cada minuto. E a Dogecoin também não tem limite. O Bitcoin, vocês lembram, a cada bloco minerado, você tem hoje uma recompensa de 6.25 Bitcoins, que são Bitcoins gerados do nada. As transações Coinbase, que não existiam em lugar nenhum, elas são criadas na mineração do bloco. A ideia é que isso vai diminuindo a cada mais ou menos 4 anos, a cada determinado número específico de blocos, até que em algum momento, lá em 2140, vai ser zero essa recompensa. E aí o Bitcoin está limitado a 21 milhões de Bitcoins para sempre. Não tem como serem criados novos Bitcoins. E veja, o Bitcoin pode ser perdido, porque se, por exemplo, você tem uma carteira de Bitcoin e você esquece a senha dela, você perdeu aquela carteira, não tem mais o que fazer, já era. Aqueles Bitcoins que estão ali morreram, não tem mais como serem recuperados. Então o Bitcoin é o que a gente chama de moeda deflacionária, ele vai com o tempo, vai diminuindo de valor, o número de Bitcoins vai sempre diminuindo. O Dogecoin não é assim. O Dogecoin começou como uma brincadeira, eles fizeram aquela cara do cachorrinho, pegaram um meme do cachorrinho aqui, fizeram a cara dele, então coisa e tal. É uma coisa de brincadeira justamente para explorar isso daí. No entanto, como era uma moeda que acabava tendo uma velocidade de transação muito rápida e uma liquidez muito rápida, ela hoje ainda é usada com bastante frequência quando o pessoal precisa transferir dinheiro de uma exchange para outra. Então, por exemplo, você está com vários Bitcoins na Binance e quer transferir esses Bitcoins para mercado Bitcoin. Aliás, eu não sei se a mercado Bitcoin funciona, porque eu não sei se ela trabalha com Dogecoin. Quer transferir, sei lá, para Coinbase, que é uma corretora grande americana. Então o que você faz? Você troca os seus Bitcoins em Dogecoins, tipicamente isso daí não tem taxa nessa corretora, transfere os Dogecoins lá para Coinbase e lá você compra de novo os Bitcoins, entendeu? Essa triangulação costuma sair mais barato do que transferir o Bitcoin, porque a taxa de transferência do Bitcoin algumas vezes é muito cara. Então, acaba sendo usado muito para isso o Dogecoin, é muito fácil você comprar, vender, coisa e tal. Agora, não é uma moeda que tenha um valor em si, ao contrário do Bitcoin, que foi uma coisa estudada, que tem um paper, que levantou todas as possibilidades, todos os parâmetros são estudados para você garantir que vai ter um equilíbrio de força, de forma que nenhuma parte tem uma força muito maior que as outras, o Dogecoin é uma brincadeira, os caras pegaram aquilo ali e vão fazer um meme, coisa e tal. E, bom, quer dizer que você não pode ganhar dinheiro com isso? Em tese, pode. Se você comprar na baixa e o negócio subir de preço, você ganha dinheiro. Mas, não é como se fosse um projeto realmente que tenha um futuro garantido, né? E o que a gente está vendo aqui, o desabafo dele, é em grande parte isso. Ele culpa as criptomoedas de uma série de coisas que são verdade para a maior parte das criptomoedas mesmo. Se você excluiu o Bitcoin. O Bitcoin é diferente, é o que eu sempre ressalto nos meus vídeos. Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas são outra coisa totalmente diferente. Tem algumas que até tem uma proposta bacana, tem uma lógica legal e coisa e tal. Pode ser que dê realmente um futuro, que tenha um nicho de mercado no futuro. Mas, toma muito cuidado com o investimento em outras altcoins, inclusive com o Doge. Ah, mas quem comprou o Doge aqui embaixo e vendeu aqui em cima, lucrou pra caramba. Isso aí, se você comprar banana baratinho e conseguir vender banana caro, você lucra com banana também. É a mesma coisa, não tem mudança. Isso é sempre possível de ser feito, desde que a coisa vai subir de preço. A questão toda é, fundamento? Não tem. Então, assim, no final das contas, isso vai depender da sorte. É um cassino. E é basicamente o que ele fala é isso daqui. Ele fala que, no final das contas, apesar das alegações de descentralização, o mercado de criptomoedas é controlado por um poderoso cartel de figuras ricas que, com o tempo, evoluíram para incorporar muitas das mesmas instituições vinculadas ao sistema financeiro centralizado que supostamente pretendiam substituir. Isso é verdade para a maior parte das altcoins. Se você olhar o Ethereum, é bem assim mesmo. O Vitalik Buterin tem lá uma força em cima do Ethereum que é descomunal. O próprio Dogecoin, parece que ele não ficou com nenhuma moeda. O que estão falando aqui... O pessoal até pergunta aqui se ele tem ainda 2 bilhões de Dogecoins, mas o Saibetoshi Nakamoto, que é o outro cara, o Billy Marcos, falou que não, que isso é falso, não tem. Na verdade, o que acontece? Os dois criaram a criptomoeda em 2013 e, na verdade, o Jackson Palmer abandonou o projeto em 2015. Então, muito antes dessa subida toda que ele abandonou e, segundo ele, vendeu todas as moedas, deu todas as moedas que ele tinha. Então, ele não tem mais nenhum Dogecoin, não se aproveitou de nada disso daí. Eu fico me perguntando se essa revolta dele agora, de dizer que as criptomoedas são uma coisa ruim, não sei o que lá, não é, de certa forma, uma revolta consigo próprio, sabe? Tipo assim, caramba, eu abandonei o projeto e agora o projeto deu dinheiro, né? Podia ter ficado um pouquinho mais, enfim. Porque, repara, mesmo o valor que estava aqui embaixo, aí você pode falar assim, subiu e caiu. Mas olha só, o valor que está aqui, com comparação com o valor que estava antes, já tem aqui umas 5 vezes o valor aqui. Então, assim, de qualquer forma, a Dogecoin valorizou bastante nesse meio tempo. De novo, não estou aconselhando a comprar Dogecoin, ao contrário. Eu não aconselho nenhuma outra criptomoeda. O meu conselho é Bitcoin. Pode ter outras criptomoedas que sejam interessantes? Até pode, mas estuda com calma, vê com calma, toma cuidado. Tem muita criptomoeda que é lançada aí, que é puro scan, que é scan mesmo. Tem outras que têm uma lógica, que têm um entendimento técnico interessante, têm uma proposta interessante, o que não quer dizer que tenha futuro, tá? Então, a Dogecoin é isso daí. Nasceu de uma brincadeira, surgiu como uma coisa de brincadeira. É extremamente centralizada, porque as primeiras pessoas que desenvolveram moedas ficaram com muitas moedas. Se ele não tem nada, então o cara aqui, o Billy Marcos, deve ter moeda pra caramba do Dogecoin. E como existem relativamente poucos mineradores de Dogecoin, lembra, a mineração de Dogecoin é mais complicada, por quê? Porque você precisa ter espaço em disco enorme pra rodar um full node de Dogecoin. Ao contrário do Bitcoin, que você tem só transações a cada 10 minutos e o tamanho da transação é limitado, então você consegue ter hoje, só precisa de ter 370 gigas pra minerar Dogecoin. Desculpa, minerar Bitcoin, pra armazenar um node full de Bitcoin. Um de Dogecoins tem que ter uma quantidade enorme de espaço, porque são muitas transações o tempo todo, muitos pacotes, muitos blocos minerados. Então, é um outro patamar. O que acontece com isso? Você acaba tendo poucos nodos. Enquanto o Bitcoin tá na casa de dezenas de milhares de nodos funcionando, nodos full rodando no mundo todo, essas outras criptomoedas, quando chega a 100 nodos, é muito. Se tiver 100 nodos de Dogecoin, vou te dizer um negócio, é surpreendente. E aí, o que acontece? Como a maior parte dos mineradores tá concentrado, você gera uma concentração dessa moeda. De fato, quando esses grandes tubarões, essas grandes baleias de Dogecoin, resolverem vender, meu amigo, acabou. Então, essa crítica que ele faz aqui, é uma crítica que eu acho justa. A maior parte das criptomoedas, não o Bitcoin. E aqui ele fala, É o que eu falo, o negócio de comprar altcoin, meu amigo, é aquilo aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Então, realmente, o pessoal adora vir nessa, porque negoia o Bitcoin e fala, Não, o Bitcoin já tá muito caro. Eu vou comprar uma outra moedinha que tá baratinha pra tentar ganhar dinheiro. Meu amigo, sinceramente, não costuma funcionar isso. De novo, pode ser que você dê sorte de comprar a moedinha que valia centavo subir, pode ser que você dê sorte. Mas, na boa, compra Mega Sena que a sua chance é melhor, entendeu? Vale mais a pena ir lá na loteria, comprar uma Mega Sena, se der sorte também, você fica rico também. Então, aqui estão os tweets que ele falou. Na verdade, foi uma thread de tweets que ele falou isso. Alguém perguntou se ele ia retornar às criptomoedas, e ele disse que não, que não vai voltar pra isso, que é um supercapitalista, é um ambiente intrinsecamente de direita, supercapitalista. Aí já entendeu, né? O cara tá doendo. Tadinho. Doeu. Abandonou a oportunidade, poderia ter ficado rico, abandonou a oportunidade. Deve ser duro isso, gente. Não tô criticando o cara, não. Eu acho que... Imagina a situação. Tu participar de um negócio, o negócio valer milhões, e tu saiu no início porque, sei lá, não queria, não acreditava. Deve doer isso. Essas coisas devem doer na alma. Enfim, as críticas dele aqui realmente são válidas, não são críticas absurdas, não. Mas, como eu disse, são válidas para essas criptomoedas, particularmente para a Dogecoin. A Dogecoin é uma brincadeira. É um negócio que tem que ser encarado como brincadeira. E o que ele fala aqui de influenciadores comprados, não sei o que lá, eu não sei se ele tá falando do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele teve aí uma coisa... Mas, sinceramente, eu não acredito que o Elon Musk tenha ganho de dinheiro com Dogecoin. O Elon Musk fez uma brincadeira. Porque Dogecoin é uma moeda de meme mesmo, entendeu? É uma brincadeira mesmo. Então, assim, o problema é que o Elon Musk fazer brincadeira com ela, meu amigo, o valor sobe. É impressionante, né? É, é isso daí. Golpe tá aí, galera. Cai quem quer. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.